Música Tane Consumidor, o seu governo for subsídio seletivo não altera a lei preço justo, onde soluciona o preço Minasai. Presidente Tane Consumidor António Ramos e a conferência da imprensa quinta semana explica António Ramos e a conferência da imprensa quinta semana. Presidente Tane Consumidor António Ramos e a conferência da imprensa quinta semana. E não é que a lei descreve, mas quando o combustível não é que ela descreve. Então, a gente precisa ir à harmonia da lei, ou atualizar a lei, para atuar como fordá-la, para o governo melhorar as medidas. Então, o meu apelo ainda, continuo apelo, na verdade, e a média, continuo apelo a situação ainda agora, que é que está afetando a comunidade em geral, e a sua intervenção governante. A intervenção lheu-se também, a intervenção lheu-se. A intervenção lheu-se com o operador econômico, a área, o setor de combustível. A intervenção lheu-se com o serviço para a defesa da consumidora, a associação e empresaria, e também afeta a economia rástica, afeta o público geral. A sugestão também, continuo apelo, subsídio seletivo, para o transporte público, para o micro-led, para o táxi, para a bíblia, para a ajuda da mobilidade. Além de não, o líder tanto consumidor não observa, e a tendência a estação combustível será aproveita a situação onde inventa preço o gasoel sai, todo por cento ou anulores, enquanto, em situação normal, gasolina não foi o gasoel. Quase, bomba, gasolina será roto, será, a saia, fali, ira, gasoel, não, gasoel. Normalmente, gasolina não é caro, mas agora a tendência é gasoel, mas sai. E ainda não, será, ato, tenta para ato, menar, ira, rendimento, mas, partida, se a cara menar, mas partida, mas, se a cara aproveita a situação, a minha situação está funcionando, é uma situação de crise, se a cara aproveita a minha mensagem, o raça é folha, ainda é uma casa, mas, então, é uma maneira, a cara está a maioria agora, é uma preferência para usar gasoel, se a raça é falir, é gasoel, mas, comparado com o fulão coto, a falta de dados, fulão coto, se for, é barato, comparado o gasoel, mas, agora, a tendência é invertir, o fulão coto vale. Tiver dados suscitar em consumidor ratudo e em início fulano abril, maioria estação combustível e redilhe, açaí folingas oil as liu com parahogasolina, o si preço dolar ida ponto tolunuluresinrua, to dolar ida ponto tolunuluresinciá. Enquanto dados fulano fevereiro ratudo, folingas oil, o si dolar ida ponto sanulu, to o as liu dolar ida ponto ruanuluresinem. Fátima Pereira Jacinto Fuca, GMN